Oi galera, olha o que tem para o nosso café de hoje, cafezinho da tarde ó, um bolinho de fubá bem assadinho gente, com apenas um copo de farinha de trigo, um copo de fubá, você faz uma forma dessa de bolo eu vou mostrar para vocês que bolo maravilhoso deixa eu descolar um pedaço do meio aqui que fica mais fácil de mostrar para vocês a textura desse bolo gente, olha isso de pertinho se você quiser a receita deixa aí nos comentários que eu vou mostrar como você que faz esse bolo delicioso com apenas uma xícara de fubá e uma xícara de farinha de trigo gostou? deixa o joinha tchau 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 tchau